Fala rapaziada, começando mais um videozinho com vocês, agora de um jogo diferente, jogo diferente, jogando aqui o simulador de ônibus 2018, ô ônibus simulator, ô ô ônibus simulator 18, o jogo vai lançar pra vocês agora meio dia, pra vocês agora meio dia não né, esse vídeo tá saindo 3 horas da tarde, 4, tá saindo 4 horas da tarde, então ele lançou meio dia esse jogo, eu recebi esse jogo já tem uns 10 dias já cara, eu tinha que gravar ele porque a produtora enviou né, então tô gravando agora pra vocês, essa semana vai ter um jogo só, você vai ter um vídeo de roleplay por dia, porque eu tô tendo um probleminha lá do meu PC né, que tá travando, então sempre que dá um tempinho eu consigo gravar beleza, então vai ter só um vídeo de roleplay que é meio dia né, padrão, assim que eu conseguir consertar lá parada, voltam os dois vídeos, então vamos lá, eu vou gravar uns 4 ou 5 jogos cara, que eu recebi aqui das empresas tá ligado pra gravar, então tem que gravar mano, então, se não depois sai mais um jogo foda e eu fico sem porque eu não gravei, tá ligado, vou ter que gravar, então deixa aquele likezinho no início pra dar aquela força, eu sei que não é o tipo de jogo que vocês gostam, mas eu gosto desse tipo de jogos né, então vamos aqui, eu tenho uma empresa já, eu vou só excluir ela, porque eu nem tô usando ela, vamos aqui, nova empresa, aqui dá pra gente botar o nome da empresa, tá ligado, aí a gente pega e bota sei lá, vou botar, Tonhão, pão na sua mão, pronto, Tonhão pão na sua mão, nome da nossa empresa, habilitar falência, ou seja, você pode botar falência na sua empresa, aqui você desabilita e aqui você habilita eu acho né, modo de percurso simplificado ou realista, eu vou deixar modo realista, selecione a cidade, mapa padrão, é, porque acho que vai dar pra botar mod ó, dá pra você botar tipo, o pessoal vai criar mapas, essas coisas, e uma coisa boa desse jogo é que ele tem co-op e multi-play cara, então vai ter várias pessoas jogando ao mesmo tempo, e tipo, e a pessoa, você tá lá no, no negócio do ônibus, que eu esqueci agora, o terminal, é, você vai ter um terminal, aquele monte de ônibus chegando cara, é o multi-play desse jogo vai ser muito top cara, eu queria testar o multi-play, mas se vocês quiserem, eu posso trazer aí mais um vídeo desse jogo aqui pra vocês, vamos aqui em criar mano, criar, aí, ela tá carregada, olha aqui, o terminal desse estilo aqui mesmo, olha só, os pessoal chegando, já pensou no multi-play, velho, todo mundo, velho, nossa, aqui vai ficar doido, velho, tem cadeirante, você tem que fazer umas paradas, o cadeirante subir, eu já joguei um pouquinho, só pra pegar o jeito né, mas agora a gente vai fazer um tutorial, creio eu, fazer um tutorial pra, pra aprender, aí isso vai ser bom cara, que eu acho que eu já esqueci, joguei uns 10 dias atrás, quando eu peguei aqui do jogo, ai caralho, calma aí, se você terminar de carregar, eu volto, aí, aqui tá a opção de você customizar seu personagem, eu tinha feito esse cara aqui ó, tá ligado, blusinha amarela, calça verde, cabelinho verde, pá, mas você pode escolher, mano, tem, cadê, masculino, tem feminino, tem a mulherzinha, pá, pá, aí você escolhe masculino, aí tem uniforme, uniforme aqui ó, 0 e 1, por enquanto, mas como falei, tem, é, vai ter como você baixar das tinhas, ou, esse tipo de roupa que os caras vão fazendo, tá ligado, os ônibus, essas coisas tudo, e aqui tá as cores, você pode escolher, mano, eu vou deixar desse jeito aqui que eu já tinha feito, tá ligado, então, eu já boto aqui, personalização encerrada, agora a gente vai direto pro busão, cara, o jogo tá totalmente em português, todo em português, eu não sei o valor ainda, mas só você clicar no primeiro link da descrição, pra você que quiser comprar o jogo, tá aí, talvez eu faça o vídeo do multiplayer dele, cara, pra mostrar pra vocês, deixa nos comentários, tá, consegui aqui, dar uma mexidinha aqui, já consegui resolver o problema de FPS, mano, então, aqui ela tá mandando pra me desbloquear a porta, então, o que que eu vou fazer, ah tá, se você rolar o scroll, ó, você fica em primeira pessoa, já tem primeira pessoa, a gente vem aqui, ó, desbloquear, desbloqueado, desbloqueado, agora a gente vem aqui na frente do ônibus, ó, e aperta um botãozinho, ele vai abrir a porta, agora a gente vai abrir a porta do motorista, né, Ah, não esqueça de desatravar as portas traseiras também, quando estiver pronto, basta entrar na cabine do piloto, ah, aqui, ó, aqui, eu tenho que desbloquear essas portas aqui, ó, pra elas abrirem quando eu mandar usar o comando aqui, né, agora vamos entrar aqui e sentar, beleza, hein, Nossa, esqueci, mano, eu voltei pra configurar o volante pelo mouse, pelo mouse, cara, isso aqui é ruim demais, cara, deixa eu só ver o que que eu posso fazer pra tirar essa merda, aqui, ó, achei a opção aqui, ativar a condução pelo mouse, ó, tem que tirar essa opção, se você tem que querer colocar, ó, desativa, beleza, pronto, agora eu tô de boa, tô só mexendo aqui, Ah, alterar para modo terceira pessoa, aperta F1, ah, aqui, ó, no modo F1 a gente vê o ônibus de fora, ó, ó, já vou falar pra vocês que o jogo não tá no máximo, porque vocês sabem como é o PC, como é que é, mas o jogo é bonito no máximo, cara, eu não sei como é que tá no jogo pra vocês, o jogo é bonito demais no máximo, tá, então, essa opção que vocês estão vendo aí já não é o jogo no máximo, ah, beleza, F1, já vou mexer aqui, ative o som da cabine com o botão direito do mouse aí, ó, agora ele tá falando pra, pra gente apertar, tá vendo aqui, Start, ah tá, tem que ter que ligar o ônibus, ligar o ônibus, beleza, beleza, agora a gente tem que ligar as luzes da cabine, eu acho, tranquilo, ó, tem esse botão aqui, motor desligar, rampa, a porta do motorista, ah, pode crer, a gente não sai do carro, né, mas, que burro, ah, aqui, ó, a gente tem que apertar o botão, cadê, ali, ó, a luz ali, ó, de boa, ligar uma luzinha, fecha a porta da frente e aperta o número 1, ah, agora é só você apertar o número 1, tá ligado, apertou o número 1, você pode mudar a posição do assento de acordo com suas necessidades, ah, aperta o número 9, ele vai pra frente, aperta o 2, o 2, ele abre aqui a porta de trás, né, mano, ah, tem um freio de mão, que é só apertar P, tá, se eu apertar, ou puxa o burro, fecha a porta, o 8 sobe, o 6 vai pra trás e o 5 desce, acho que assim tá bom, hein, mano, pra nós, hein, porque eu quero ver o volante, tá ligado, quando estiver dirigindo, então, tá fechado as portas, as luzes estão todas acesas, a gente já checou tudo, já ligamos tudo ali, pronto, aperta P e vamos pro nosso caminho, mano, ah, tem que apertar R, porque que tá no neutro, agora foi pra dirigir, agora sim, agora vai, aí, tchuzón, até que enfim, mano, esse carro, esse caminhão tá andando, o S freia, ah, antes de você esqueça, tem uma pequena surpresa pra você, basta seguir o GPS, ah, tá, eu tenho que seguir o GPS, de boa, entendi, entendi, meu senhor, entendi, se eu apertar aqui, eu dou seta, né, então, vambora, dá seta aqui, nossa, quem tem um volante nesse jogo aqui, vai ficar top, hein, mano, até controle dá pra jogar, eu fui burro, esqueci de ativar o controle ali, mano, tô jogando pelo teclado, tá ligado, mas é padrão, praticamente todo mundo vai querer jogar pelo teclado, então fica melhor pra vocês, verificar a rota do GPS, aham, tá tranquilo, entendi, tá vendo ali em cima do mapinha da esquerda ali, tem um negócio pra você pressionar Enter pra conversar, quando tiver multiplayer, você fala, aí vai pro pessoal que tá na sua sessão, do multiplayer, isso é legal, mano, veja, meu antecessor não era fã de transportes públicos, a mulher tá falando pra caralho, vocês leem aí, eu não consigo ler enquanto eu dirijo, não, aí, ó, viu, indicador usado corretamente, eu usei a seta pra mim poder virar, mano, deixa eu ver, aí, ó, acho que dá pra me ir, eles pararam ali, de boa, vambora, nossa, esse jogo é muito top, quem curte simulador, essas coisas, eu curto simulador, tá ligado, isso aqui tá muito top, é porque ainda vocês não viram eu pegando passageiro, tá ligado, isso aqui é, é tipo um tutorial pra popularidade, tá ligado, dá pra você cobrar, tá ligado, aqui, ó, você cobra, a passagem do cara, você tem que dar troco pro cara, olha, ó, é tudo foda isso aqui, mano, se como a gente tá só no treinamento aqui, a mulher tá ensinando nós aqui a fazer a parada, vou botar a seta pra direita, que a gente vai ter que virar a direita, eu não sei porquê que uma FPS tá caindo bastante, cara, eu tava jogando de boa esse joguinho, eu lembro, mas caiu um pouquinho a FPS, é PC ruim, é foda, é foda, a gente vai trocar, calma, a gente vai trocar esse PC, ah, primeiro ponto de chegada, primeiro ponto de chegada nosso aqui, ó, agora, a gente vai ter que dar seta aqui, a gente já tá dando seta mesmo, vambora aqui, próximo ponto, aí, já estamos chegando aqui, beleza, paramos, apertar a P pra A, agora a gente vai abrir a porta, deixa o pessoal entrar aí, o pessoal tá entrando, ninguém ainda pediu pra cobrar aqui, tem que abrir a porta traseira também, eu não sei pra que abrir a porta traseira, se não tem ninguém, né, ah, o pessoal fica conversando, agora vamos dar seta pra esquerda aqui, vou olhar lá em cima pro retrovisor, não tem ninguém vindo, não tem ninguém vindo, a gente vai, aqui também não tem ninguém, a gente pode continuar, tem o limite de velocidade, aqui na cidade, né, tem o limite, eu só não sei onde que tá o limite de velocidade, acho que é 50 o limite aqui, né, a mulher tá falando alguma coisa, mano, eu não sei o que que é, a cidade tá caindo as peças pra caré pra mim aqui, mano, pra vocês acho que não veia muito não, mas é normal, o jogo não lançou ainda, tá, rapaziada, vai vir um patch de lançamento, essas coisas de correção, como eu tô falando pra vocês, eu peguei o jogo antes, o jogo nem atualizou ainda, depois que eu peguei, então é normal, depois que eu lançar, sempre vem aquele patch de correção, imagina, um monte de mod, cara, aí pra esse ônibus, vai pegar ônibus BR, fazer umas paradas loucas, cara, na moral, acho que vai ser top, eu creio que dá pra trazer o multiplayer dele, e se você manja de fazer mod, essas coisas, vê aí, entra no workshop desse jogo, e tenta fazer aí um ônibus pra nós, eu sou ônibus do Tonhão, faz aí tio, faz e me manda lá no Instagram, tem o segundo link da descrição, meu Instagram, 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 me adiciona aí, me adiciona aí aqui, que a gente faz de boa aí, está muito bem até agora, o próximo ponto será de boa, tem um ponto aqui, pra gente parar aqui já, vou botar uma setinha, porque a gente vai entrar aqui, paramos certinho, vamos abrir a porta daqui, abrir a porta de trás, aí o pessoal saiu, agora o pessoal vai entrar aqui, o mulherzinho ficou preso lá na porta, mano, o que que a mulher lá não quer sair de lá? entre na exibição espelho de traseiro F3, ou a porta para acessar, vamos ver, apertar F3, tem uma mulher lá, como eu falei lá, está desgramada a mulher, sai desse aqui, vou ter que sair daqui, e ir lá falar com a mulher, né mano, e aí Tia Zona, sai daí porra, carai, você é burra, mas não, carai, mano, eu acho que ela já, acho que já dá pra fechar a porta, vou sentar ali, aí, agora foi, apertar Q aqui, vamos ver o retrovisor, não tem ninguém, tem que tirar o freio de mão, né, tem ninguém vindo, aí de boa, a Zona ficou parada lá, Tia Zona está verde para nós, eu quero que isso aqui seja o ponto final, Alguém deu sinal, alguém deu sinal, então quer dizer que está querendo parar no próximo ponto, sinalzinho tudo verde para nós, a gente está a 59, eu não sei qual o limite aqui, vou ter que virar aqui já para a esquerda, deixa eu olhar o retrovisor lá em cima, está de boa, dá para ficar, vou ficar nessa mão aqui, porque a gente já vai virar para a esquerda, aqui já, indicador ligado, ó, dirigir em linha reta, ah, assim, é, eu dei mole, eu dei mole, deixar a seta ativada já a meia hora, tá ligado, ai, caralho, não, mas pelo menos evita que alguém bata, você já está vendo aqui a meia hora atrás, que eu estou, querendo virar a esquerda, deixa eu, o pessoal, se vocês forem comprar o jogo, me adicionam lá no Instagram, lá e manda direct, cara, fala assim, comprei o jogo, estou querendo jogar o multiplayer com você, tá ligado, pode mandar lá, a gente faz, grava um videozinho com todo mundo, tá ligado, todo mundo junto, na sessão, convido todo mundo, a gente entra na mesma sessão, vai ficar um vídeo top, se você comprar, manda aí, a mensagem, caralho, o camiãozinho aqui, demora, eu sei que tem nesse treinamento, a gente, eita, a gente passou dentro do buraco, nossa, mano, passou no buraco, bonito agora, eu nem reparei, deixa eu ver, deixa eu ver se vai ser aqui, mano, acho que a gente vai ter que pegar um cadeirante, mano, tem um cadeirante, a gente tem que descer a rampinha, para ele subir, tá ligado, não sei, deixa eu ver, acho que é esse aqui mesmo, tem um cadeirante ali, a gente vai ter que pegar ele, de boa, agora eu abri a porta da frente, a porta de trás, vou apertar aqui F1, para a gente ver aqui, o pessoal saindo, olha o cadeirante no bar, olha, eu vou ter que pegar a ticket aqui agora, olha, olha, ticket, olha, mas espera, seria realmente uma chance de verificar, insira uma máquina de ticket, selecione a duração do bilhete, o passageiro solicita um bilhete de solteiro, a gente vem aqui, solteiro, selecione o tipo de bilhete, o passageiro solicita um ticket de estudante, estudante, selecione o número de bilhete, e pressione o botão de imprimir, basta ele só quer 1, tá, ele só quer 1, vamos imprimir, receba, ele me deu 10, e deu 1,80, então a gente tem que dar 8,20 para ele, 8,20, então a gente vai dar 5, 5, para ele, 5,5,5, agora eu não sei se esse aqui é 5 centavos, ou se é 1, agora quebrou, 7,8, vamos fingir que é 8 isso aqui, cadê, agora como é que a gente paga, eita porra, apertei essa sem querer, eu não sei mano, eu apertei isso aqui, 5, não, aqui ele tirou né, 2 menos, aqui ó, o dinheiro tá descendo mano, ah é, 10 centavos, 5 centavos, 50 centavos, 1 real, 2, ah sim, olha lá, 2, 2, agora a gente desce 50, e desce 5, ah sim mano, agora viu, resiste, aperta left, pronto, sair daqui, deixa eu sair desse zoom, como é mano, o cadeirante, ah, agora sim, agora foi do lado de fora, a gente tem que apertar G ó, deixa o G apertado, olha lá, a paradinha lá saindo, agora a gente abre a porta, agora ele vai subir, ah rapaz, agora sim, deixa eu usar, agora sim, agora a gente ia fechar a porta, e agora vai tirar a rampinha, aí, agora a gente fecha a porta primeiro aqui, acho que eu estou fechando a porta, vou ter que apertar e fechar, a porta lá de trás fechou, deixa eu tirar aqui, deixar a seta para a esquerda, o caminhão vindo ali, o caminhão parou para nós, então vamos embora, é, mas o jogo é massa cara, já imaginou, se o passageiro for o pessoal, agora que eu entendi, se o passageiro for o pessoal, vai ficar muito top, tem buraco aqui, tem buraco aqui, eu achei que o vídeo ia ser rapidinho, vou parar aqui, tem um caminhão vindo, mas já podemos ir, de boa, vou vir aqui para a esquerda, agora foi muito dado certo, mas a gente não deu não, vou te dar agora, aí viu, a gente indicou corretamente, que a gente queria ir para um lugar, nossa, olha o trânsito, até aqui vai ter trânsito, você é louco, eu creio que o passageiro, não vai ser pessoa não, vai ser usando o NPC mesmo, para dar mais sentido, a parada, mas eu estou louco, para ver essa parada no multiplayer, se tiver bastante gente jogando, vai ficar massa, o jogo está bonito, eu já falei para vocês, o jogo não está no máximo, está no médio, o low, mas para quem tem um PC top, o jogo vai ficar bonito demais, promete cara, com o multiplayer, esse jogo em o multiplayer, promete, promete demais, bom, falei no início do vídeo, que eu ia soltar, no dia seguinte, mas eu vou soltar hoje, eu estou gravando na terça, acho que vai ser hoje mesmo, que eu vou soltar o vídeo, então eu dei informação errada, o jogo vai lançar amanhã, para vocês, o jogo vai lançar amanhã, meio dia, amanhã meio dia, lança, amanhã meio dia, vou soltar isso aqui, logo hoje, que amanhã eu solto outro jogo, que se eu não me engano, são quatro ou cinco jogos, que eu tenho que gravar, tem que gravar, senão, quando eu lançar outro jogo, eu não vou ter mais, os caras não vão enviar para mim, e isso é bom, que vocês conhecem o jogo, eu mostro para vocês, o jogo é novo, mas já deixa adicionado, a sua lista de desejo, tá ligado, acho que não vai ser tão caro, não, não vai ser tão caro, se você bota um jogo, muito caro assim, o pessoal não compra, tá ligado, acho que agora, aqui é o último ponto, rapaziada, só vou deixar eles aqui, só vou deixar eles aqui, de boa, agora aperto um, aperto dois, deixa o pessoal sair, agora eu vou ter que fechar a porta traseira, e vou ter que baixar a rampinha lá, tá ligado, para o cadeirante sair, agora a gente vem, e aperta aqui para ele sair, tranquilão, agora fechar a porta, e encolhe, fecha essa porta aqui também, vamos aqui no F1, apertar aqui, para a esquerda, já podemos sair, tirar o freio de mão, né, bom, até agora foi tudo tranquilo, agora a gente vai lá, é, guardar o ônibus, cara, a gente vai guardar o ônibusão, e vai acabar o vídeo, e já tem o terminal de ônibus, para completar a viagem, tranquilo, tranquilo, ela falou, acho que do design gráfico, essas coisas ali, não reparei, acho que é para o negócio, que eu falei para vocês, de poder criar, tá ligado, é, rapaziada, estão chegando no local aqui, vamos virar aqui, tranquilão, tranquilão, calma, que, eu só subi isso na calçada, perdi 800 conto, mano, que que é isso, hein, jovem, 800 conto, porque eu subi na garra, em cima da parada ali, mano, ó, tem que ter cuidado de atropelar o pedestre aqui também, tá, rapaziada, você perde dinheiro para caralho, apelar o pedestre, mano, e já vamos entrar aqui, porque isso aqui é simulador, mano, aí, vamos entrando aqui, de boa, vamos aqui, desligar tudo aqui, vamos desligar as luzes, de boa, e agora vamos desligar aqui, né, o ônibus, tranquilo, agora vamos sair daqui da cabine, ela tá falando alguma coisa ali, aumenta nosso pequeno projeto, vou dar você uma rápida repassada, agora ela me deu as opções aqui, recompensa, se a gente completar isso aqui tudo, a gente vai ganhar 130 mil euros, provavelmente isso aqui é euros, gostei, então é isso aí rapaziada, essa mulher tá falando pra caralho, então é o seguinte rapaziada, o vídeo ficando por aqui, se vocês quiserem, eu posso trazer o modo multiplayer desse jogo, ou a gente vai fazer uma série desse joguinho também, pra ver como é que a gente vai deixar essa empresa aqui, se ela ficar top ou não, mas deixa aí nos comentários, sua opinião sobre o jogo, beleza? Então deixa aquele like, valeu, falou, e até o próximo vídeo, fui!